E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente vai voltar a jogar aí ao Allo Knight, último episódio aí a gente achou que tinha matado um chefe, e na verdade não era, não era um inimigo normal, então vamos voltar a explorar aí os túneis A gente não fez absolutamente nada do que era para ser feito, só deu uma conhecida de leve no jogo, então o negócio é o seguinte, primeiramente, vamos atrás do mapa A gente ter uma estudadinha no jogo para fazer um vídeo um pouquinho melhor né O que a gente conseguiu até então foi só esse recurso de recupera HP, mas de todo jeito a gente teria conseguido Descendo, descendo Beleza, encontramos o primeiro amiguinho Hum? Olá! Você veio explorar as belezas das velhas ruínas? Não se importe comigo Eu tenho gosto de exploração Se perder e achar o seu próprio caminho é um prazer como nenhum outro Nós temos uma sorte única, você e eu Eu sou um cartógrafo De troca Estou trabalhando no mapeamento dessa área agora mesmo Gostaria de comprar uma cópia do meu trabalho até então? Sim Para ver o mapa detalhado de Hollow Nest O mapa pode ser útil para muitas coisas, mas sozinho não te mostra Onde você está Se você não tiver cabeça para direções, eu sugiro que compre um compasso de minha esposa e Zelda Ela está agora abrindo um mapa Ela está abrindo um novo shopping de mapas em Dirt Mount Vendendo todo tipo de coisas úteis para andarilhos como você Ela até venderá alguns dos meus velhos mapas de tempos em tempos Eu volto a vê-la assim que termino de mapear uma área Ela aparece sempre animada em me ver Beleza, a gente falou com esse rapazinho simpático Vamos ver o mapinha? Vamos ver Tem ali no... A gente desceu essa área, né? Tem ali o pernelon, que é ele, né? Vamos descer Uma área caprichada, né? Aprendemos uma coisa da pior forma Essas... 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 Moedinhas Essas pedrinhas Que servem para... Fazer compras, né? Elas... Elas... Se você morrer... Se você perder toda a vida, né? É... Você... Dropa tudo Cai tudo de você, né? E aí, o que que acontece? Você pode voltar E recuperar elas Mas se você morrer antes de recuperar elas Você perde tudo Lembra muito o esquema de almas Dark Souls Aqui a gente está... Não tenho a menor ideia de onde a gente esteve Os banquinhos servem para salvar o jogo Vamos farmando aqui mais Vamos farmando aqui mais Todas essas... Japuticavas são importantes Caixinhas de uva Será que eu posso pisar ali? Não vamos arriscar, né? Deixa isso pra lá Vou dar uma olhadinha por aqui Não tem nada? Não tem nada? Vamos dar uma olhada Certo Acho que a gente está no caminho certo Acho que a gente está no caminho certo Definitivamente estamos no caminho certo Definitivamente estamos no caminho certo Será que tem um banquinho por aqui? Ah, aqui é um banquinho Tá O nome da moeda é Geo, né? É uma máquina de pedágio com o símbolo de um veado Seria 50 Geo Sim Aaaaah Esse bicho aqui é o Fast Travel A gente ainda não vai usar isso Deixa mais pra frente aí, para... Pró ver isso aí Vamos escalar Lembra que a gente viu um desse? E achar que isso aqui é um chefe? Difícil, né? Olha como foi difícil! Primeira vez! Quase que a gente tomou um desacerteiro, hein? É uma área com cara de ter chefe, ela já está até trancada ali Vamos subir Opa! Usou? É... É isso aí Opa! Lembra um pouco... Tranquilo, né? Se você mirar para cima ele não... Ele não afasta Opa! Opa! Que porrada! Opa! 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 Isso sim é um chefe! Vamos inspecionar! City Crest Vamos apertar aí Vai para o inventório Vamos dar uma olhada Um pedaço de pedra Com o símbolo de Halloween Com o símbolo de Halloween Da cidade capital Opa! Você insere em alguma coisa Quando tiver slot Disponível Uma arma, talvez? Opa! Aqui um balzão Agora que a gente vai tirar onda Olha! Tanto de dinheiro Tem até umas pedrinhas diferentes Vamos lá! Quebra tudo! Não sei onde estou indo, mas está tudo certo Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Primeira coisa um banquinho Vamos salvar o jogo, né? A gente derrotou o primeiro chefe Vamos falar com esse criança Oh! Olha só quem está rastejando Pela escuridão Você parece Você parece Você parece sombrio Ou estranho Com uma face Vazia E uma Arma Com aparência Maldosa Algo importante Puxou você aqui Para o Hallownest O cadáver de Hallownest Mas eu não vou te perguntar o que Talvez a razão Que você me encontrou É porque você precisa de minha ajuda Não diga mais nada amigo Eu vou te dar um presente Um pequeno Pequeno Feitiço de minha autoria Algo É perfeito Perfeita Para alguém Pequeno Croco Oh! Vamos pegar Espírito da vingança, aperte A para disparar seu espírito. O feitiço vai consumir sua alma, você pode reabastecê-la acertando inimigos. Legal, né? A gente acorda aí, vamos ver o que ele tem a falar. Oh, finalmente você acordou. Eu me desculpo, talvez eu deveria ter avisado sobre os poderes do feitiço. Eu fiquei tomando conta de você enquanto você dormia, mas parece que eu peguei no sono também, né? Agora que você acordou, eu estava pensando se você poderia fazer um favor, um pequeno favor para mim. Não como um pagamento pelo presente que te dei, mas porque somos amigos agora. Veja, uma horrível grande besta fez desse tempo, no coração desse tempo, sua casa. que desrespeito. Eu ficaria muito agradecido se você se aventurasse nas profundezas e o matasse para mim. É uma criatura difícil, dura, mas com seu novo poder você é mais do que suficiente para ser páreo a ele, né? Boa sorte com esse pequeno favor, meu amigo. Boa sorte com esse pequeno amigos. Vamos testar? Toma! E consome uma boa dose. Opa... Eita! Quase que eu... Tato bola aí quase acabou comigo. Mais um besouro né, mas vou fingir que é um tatu... Não tem como né. É tudo tão pequenininho. Beleza. A segunda vez foi mais fácil. Oh, louco! Onde é que a gente vai dar conta? Por enquanto tudo bem. Vem, visorinho. Tranquilo, tranquilo. Ah, um negócio que recarrega a nossa vida. Nossa vida não, nosso espírito, né? Espírito, energia. E eu gastei à toa. Olha ele. É. Será que era isso? Vamos inspecionar isso aqui. Apanhador de alma. Equipe este amuleto para ativar suas habilidades poderosas para equipar o menu de amuletos enquanto estiver descansando em um banco. Ok. Eu acho que eu deixei algum para trás. Beleza. Ganhei mais um, duas vidinhas. O que acontece? Ok. Talvez não seja possível chegar ali agora. Realmente havia alguns tesouros por aqui, hein? O bicho aparece de novo? Não. Morto. Vamos lá, falar com o menininho. Ah, então você é feio, você é um matador de bestas. Aquela pobre coisa, né? Aquela própria criatura. Ela deve ter ficado assustada com você. Ela costumava ser bem dócil, mas o ar rânsido dessas cavernas são cheios de alguma fúria antiga. Ódio antigo. Ainda... Você fez o que tinha que ser feito. Você tem minha gratidão. E claro, nós dois sabemos que você não teria conseguido sem o meu feitiço. Ah, veja. O portal entre nós abriu. Tenho certeza que você está ansioso em continuar, né? Até mais. Tenha fé. Seja lá o que você está seguindo, você encontrará. Ho, ho, ho. É... Vamos salvar. Tem cara aqui com charme, né? A gente não tem nenhum charme equipado. Vamos equipar? Olha... Equipar uma, eu posso equipar mais um. Tem esses notches. Ah, tem um custo. Usa dois. Rapaz, tem tudo isso de amuleto? Esse jogo é comprido, hein? Vamos lá. Eu acho que agora a gente pode voltar lá na cidade. Lá em cima. E ver se a loja abriu. Ah... Um trecho agora é acessível. Desculpa, eu te perdi. Se você estiver se sentindo perdido, por que não aparece na nossa loja em Dirt Mount e compre um mapa dessa área. Agora disponível por um preço excelente. Vamos lá? A gente já conseguiu um poder. Um... Um... Um amuleto. Matamos um chefe. Foi um... Um grande avanço. Um grande avanço. Ah, não. É levado hoje. Um grande avanço aqui. Um grande avanço aqui. Opa. Agora nós podemos conseguir Passar aquele trecho Do vídeo anterior Que tinha um bicho igual Que a gente derrotou Vamos subir Ah, a lojinha aberta Bom, o rapaz não está aí Está a esposa dele Veio comprar um mapa, não veio? É realmente Meu marido que deveria estar lidando com você Mas que surpresa Ele desceu novamente Ele aparece aqui ocasionalmente E entrega novos mapas para a loja Mas eu gostaria que ele Passasse um pouco mais tempo Aqui em cima Eu não tenho muito interesse em vendas Bem, vamos ver O que eu tenho para vender Compasso, isso é importante Comprar um compasso Uma amuleta Aí a gente consegue ver em que parte do mapa estamos Quill Porque o Pernelongo Ele te entrega um mapa incompleto Então conforme você vai andando Você vai preenchendo Você tem essas outras coisas Eu não sei se eu comprar Ele já Já funciona Não é uma amuleta Benchpin Coconpin Vendorpin Hotspring Vamos marcar esse aqui Vamos comprar esse E vamos deixar Vamos deixar um dinheirinho aí Para Para o futuro Não, 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 não Não, não, não Cancela Cancela É demais Vamos lá equipar Tem um banquinho por aqui Isso Agora se observarmos o mapa Melhor pelo inventório Agora tem o Mapa em kill Quando descansar no mapa Ou em algum lugar A pena será usada para atualizar o mapa De coisas descobertas recentemente na área E aqui o O amuleto Já estamos usando todos os entalhas Todos os notes Vamos falar notes É mais bonito Está aqui o mapa Onde a gente está em dirt mount E onde a gente passou Forgotten Os cruzamentos esquecidos As áreas que a gente abriu As áreas que a gente passou Elas estão marcadas em azul E a gente tem essas áreas Que não foram exploradas Que ainda estão abertas E as banquetas Que são muito importantes Para salvar o jogo E eu acho que é isso Por esse vídeo já está bom A gente já explorou bastante E... E fica assim então pessoal Vocês gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Deixa o comentário Essa série vai demorar Para terminar É bem complexo O jogo é muito bom Muito bom Até o próximo vídeo aí Viva a amizade